Bom dia galera, agora são 10 horas da manhã, tá um sol meio nublado assim, mas aqui tá calor demais E eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é tentar andar de patins Observe que eu não falei andar, e sim tentar, então coisas podem acontecer, vamos nessa Meu Deus, o que eu vou falar desse vizu aqui, é nóis, é alva pra tudo que é lado, são prédios, lá pra trás tem a orla Sensacional, é uma das coisas que eu vim logo, mas aqui é sensacional Galera, a gente tava querendo se locomover aqui na orla de Fortaleza, a gente não tava encontrando a solução boa Aí eu me liguei que tinha essas bicicletinhas aqui atrás, tipo aquelas do Itaú que tem em São Paulo e tudo mais Que você compra pelo aplicativo, o valor é 10 reais por mês e você pode ficar uma hora com a bike Tem que esperar 15 minutos e pega de novo outra bike, então meu, se você quer andar na orla De forma econômica, conhecendo tudo muito barato, porque 10 reais é barato pra caramba pra isso Faz isso, bicicletariafortaleza.com.br é muito bom A gente tá aqui agora na melhor sorveteria de Fortaleza, eu digo melhor porque olha isso aqui, cara Agora a gente veio no passeio público aqui de Fortaleza, meu, é isso aqui que vocês estão vendo, um lugar lindo, bem escondidinho Do lado da catedral, de frente pro mar, de lado, na frente de um lugar que deu o nome de Fortaleza, né, o prédio que foi chamado de Fortaleza Enfim, é bem a origem da cidade, então aqui tem muita cultura, muito bonito, organizado, seguro, ao contrário do que muita gente fala na internet Fortaleza tá bem seguro, eu não tô tendo a mínima percepção de falta de segurança aqui E a gente tá em um restaurante bem típico, não de turista, mas sim de morador de Fortaleza pra comer uma feijoada E meus amigos, vocês sabem que comida é comigo, então olha esse pratinho de feijoada que eu vou comer, olha aí Tchau, 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 tchau aconteceu na última noite, eu dormi demais no fim da tarde porque tava cansado das coisas que a gente fez de manhã e agora são sete horas mais ou menos, então eu tô indo pegar a bike pra ir até a praia, pra alugar patins pra encontrar os meus dois amigos aqui do Roça, um brasileiro, um belgo, e aí a gente vai comer uma carajé o mesmo de ontem, mas a gente vai tentar incrementar com outras coisas hoje, então vamos nessa Último passeio do dia, vamos aqui andar de quadriciclo, pedala aí belgo, pedala aí vamos nessa tchau tchau